Música Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anuncinam boas novas, muito bom ter sua companhia e mais um boas novas no ar hoje, eu vou bater papo com um grande amigo ele é um rosto já conhecido dos debates do antenado na geral, de outros programas da rede boas novas e você vai conhecê-lo daqui a pouco, pastor meu amigo, também musicista, músico, canta, toca, Adel mas daqui a pouco você vai conhecer Adel, antes eu quero ir para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo tudo bem pastor Ronaldo, qual a novidade da central de semeadores? os nossos semeadores do Brasil inteiro conseguem hoje pegar o sinal da rede boas novas temos aí a novidade do canal digital no Rio de Janeiro 5.1 de São Paulo que está chegando já, em pouco tempo a gente vai anunciar também esse novo canal em São Paulo enfim, e outras parcerias que fez com que a boas novas chegasse em todo o Brasil isso mesmo André, e a boas novas, ela é uma das poucas emissoras de TV no Brasil que faz uma coisa assim, vamos dizer assim, muito louca André, sabe o que que é? a gente alcança assim, municípios, né, do interior, aquele interior mais distante de estados enormes que nós temos aqui no Brasil como Minas Gerais, Ceará, o Amazonas, né, que é muito grande, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e está ali a boas novas muitas emissoras nem só alcançam as capitais, outras deixam assim o pessoal por conta de antena parabólica, né? mas a boas novas está lá com TV aberta, isso tem um custo muito caro, muito alto mesmo por exemplo, a Lislene Lira, ela é do interior do Amazonas, lá de Amaturá, município do interior do Amazonas está assistindo a boas novas, participando aqui com a gente e também o Fabiano de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais são estados muito grandes, uma extensão enorme, são estados que são maiores do que muitos países aí do mundo, né? e a boas novas está ali em TV aberta, alcançando essas vidas então pessoal, vale a pena semear? claro que vale, né? ligue agora, manda um zap, entra pelo e-mail aí da boas novas também, pelo site se comunique com a gente, pega as informações, temos o prazer de atender você, de orientar fazer o possível para que você venha semear e muitas vidas como a Lislene, né? e o Fabiano possam continuar sendo alcançadas, tá bom? sabe de uma coisa também, professor Ronaldo? e muitas pessoas me perguntam assim, mas por quê? por exemplo, você sabe que no estado do Amazonas, que é um pouco, é o berço da rede boas novas a boas novas é o único canal que está em todos os municípios em TV aberta por quê? porque para outras televisões não é economicamente importante por que você vai comprar um transmissor, uma torre, alugar um espaço, gastar energia todo mês para alcançar um município de duas mil pessoas, mil e quinhentas pessoas a conta não vira para isso comercialmente não compensa, né? comercialmente não compensa, mas para boas novas a gente não é o comercial é o espiritual de fato, nós queremos alcançar com o evangelho por exemplo, você falou Amaturá, no interior do Amazonas existem municípios que a boas novas alcança e tem até vídeos que a gente já mostrou aqui, feitas pela boas novas no Amazonas de municípios com 300 habitantes e a gente tem uma torre, tem um transmissor, tem um terreninho ali a gente investiu em 300 pessoas lá tem uma igreja local e tudo mas esse é um pouco do chamado missionário que a rede boas novas tem, não é verdade? ela nasceu através disso e esse continuará sendo o DNA nosso, um DNA missionário por isso a gente precisa de semeadores para manter essa obra em pé levando o evangelho até para cidades menores que não tem muito interesse comercial por outras redes a boas novas e Deus principalmente tem muito interesse na alma dessas pessoas obrigado, tá Ronaldo? isso aí todos os semeadores da rede boas novas eu quero já aproveitar esse momento para falar de uma novidade que se você assiste a boas novas no alvo você já está careca de saber é o Cross é uma produção que a rede boas novas fez infantil é um filme de uma hora de duração em animação onde o seu filho ao assistir vai decorar a bíblia e as referências bíblicas através de músicas veja só não foi para isso que criamos a banda fazer a diferença na vida dessa galera aí cara, que frio na barriga um festival é amanhã a gente tem que estar com o coração no lugar certo e Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito um, dois, três, vai opa o que é isso? DJ Tempestade? que cara estranho ele vai estar no nosso festival tô muito preocupada, Juba o cargo tá muito estranho eu sei o que está acontecendo direito acho melhor ir para casa e dormir um pouco acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto Deus é o nosso refúgio e fortaleza o que vai vencer a música dele o amor irresistível pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água ai, mais uma piadinha sem graça do Juba olha, você não pode perder em breve não você já pode acessar hoje em todas as plataformas digitais e principalmente também no Youtube, gratuitamente ou se você quiser levar pra casa em qualquer livraria evangélica vai lá e fala, olha, eu quero o Cross se eles não tiverem, eles vão ter que botar na plateleira pra você levar pra casa em CD ou em DVD leve que o seu filho vai ser muito edificado eu vou pra um rápido break na volta, vou conversar com o meu amigo Del Cordeiro a gente volta já já tem uma honra de receber aqui um grande amigo, ele é pastor e cantor Del Cordeiro meu amigo, obrigado pela sua presença aqui prazerzaço todo mundo já conhece ele um pouco do Antenados tu tá sempre debatendo com a gente no Antenados há anos né, Del? muito tempo, muito tempo tava até conversando hoje em off com o pessoal aqui sobre o tempo que eu já venho aqui na Boa Nova eu frequento os debates um Antenados já tem 12 anos pelo menos eu cheguei a vir num debate com o seu irmão ainda pois é, então tu tava bem no início ficou os três primeiros anos já tá há 10 anos quase aí com a gente e já era pastor naquela época, Del? já era pastor já era pastor eu sou músico muito antes do ministério pastoral sempre toquei na igreja, ministrando louvor no culto de domingo e tal mas na época que eu vim pra cá eu já era pastor quando eu comecei a vir tava acho que com uns dois anos um ano e meio, dois anos de ministério foi quando eu comecei a debater aqui na Boa Nova já na Comunidade da Cruz que é uma igreja até junto com o Michel Medeiros que é pastor também da Comunidade da Cruz tá sempre com a gente eles dois, o Del e o Michel são grandes amigos mesmo a gente sempre conversa fora cunhado, meu cunhado e assim, o Michel tanto o Michel e agora também muito o Del assim, eu tenho visto como Deus tem usado eles no conhecimento da palavra enfim, sou fã de vocês dois sou fã, nunca fui na igreja vou ter a oportunidade um dia de ser convidado ele não me convida ou não vou, né? a gente convida só vai quando é convidado, não tá brincando mas é bom ver o que Deus tem feito na vida de vocês assim, na igreja eu sou um apreciador, vejo na distância, amigão só nas redes sociais vou dando like ali mas tô sempre acompanhando e tô feliz agora que eu vi você você assinando agora com uma grande nome de gravadora pra distribuição digital ou do seu material é a primeira vez que você tá trabalhando com gravadoras e coisa assim, na parte musical, Del eu já venho lançando alguns trabalhos há algum tempo mas sempre de forma independente, né? e traçando um caminho aí pra ver se consigo expor melhor o trabalho e chegar, né? a alcançar isso e graças a Deus agora a gente fechou uma parceria com a... pode falar o nome? pode, claro com a Sony Music com a Sony, é Maurício, eu vi uma foto de vocês lá o Maurício, cara, é um cara que ele nunca se furtou em me dar as dicas necessárias em fazer tipo um auxílio ali um acompanhamento da minha carreira desde o início eu lembro quando eu gravei o primeiro CD a gente tweetando ali ainda nem lembro se já tinha Instagram, não lembro mas a gente tweetando e o Maurício poxa, que legal as suas músicas e me deu acesso, né? a galera da Sony o pessoal todo lá e agora nesse novo trabalho com uma produção um pouco melhor com um trabalho já feito, né? mas foi pra você eu estava um dia no Facebook e eu vi você acho que no ambiente da igreja ou de um estúdio tocando tipo como se fosse uma live muito legal isso, isso a gente gravou é desse trabalho que você vai trabalhar junto com a Sony? exatamente eles vão distribuir o que a gente chamou de Del Cordeiro Live que é são cinco canções que a gente gravou num ambiente de estúdio só que com a galera a gente levou a igreja pro estúdio as igrejas, né? pessoal amigos nossos, convidados e a gente gravou essa sessão essa live session lá com a galera lá foi bacana demais foi no estúdio até foi no estúdio Rio Mar aqui na Barra é cara, que tem uma estrutura muito bacana e é grande deu pra gente fazer um trabalho muito bacana até de cenografia também fazer um cultão foi gostoso faz uma palhinha pra gente alguma coisa desse trabalho novo desse trabalho novo ele tem um nome específico é Del Cordeiro Live é Del Cordeiro Live é da live mesmo vou fazer a single então que eu tô cantando com a participação da Samey né? que canta comigo desde 14 anos de idade legal, legal é bacana a gente cantar junto, né? uma música que fala sobre sobre não cedermos à vaidade e é uma súplica pelo vento de Deus pra que nos guie pra gente não ceder a essa vaidade mas assim tudo à minha volta às vezes parece se fechar e eu nem sei aonde eu tô querendo ir é vital mas tão sutil saber diferenciar o sussurro da vaidade o som da tua voz fala comigo sempre seja o vento que insistentemente sopra carregando o meu coração na direção do teu querer vem como fogo que insistentemente que insistentemente arde avivando a minha alma e nunca deixe eu me perder poesia, hein, Miguel? é tua essa música, Del? essa é uma canção que fiz um tempo atrás uma poesia bonita é poesia mesmo glória a Deus todas são suas, Del? desse projeto, sim são todas tu compõe pra muita gente, Del? compõe, sim envio pra galera oficialmente quem vai gravar agora eu cheguei até comentar com você em off aqui vai ser o Baruc legal que vai no novo trabalho dele aliás, ele já gravou ele gravou no ano passado mas vai lançar agora em março o novo trabalho dele Piano, Voz Amigos e Pertences 2 é um CD e DVD e eu soube essa semana que a single do projeto vai ser a minha canção que legal uma canção que a gente já gravou junto há algum tempo atrás chamada Tua Forte Mão e o Baruc é sensacional um cara uma criatividade única rapaz, eu dei muito assim foi muita graça de Deus na minha caminhada porque eu sempre pensei em com quem eu poderia ter colado e com quem que Deus me fez uma identificação é impressionante é impressionante de primeiro logo no segundo CD que eu lancei eu fiz uma participação com a Demar de Campos que é um cara assim espiritualmente sem comentários eu acho que eu não conheci nunca ninguém quem tem o que dizer dele o cara excepcional quem conhece um pouco da história mesmo da questão do do louvor congregacional na igreja as raízes vem de Ademar de Azaf vem desse pessoal de Bené Gomes não tem pra onde fugir não é deles mesmo exato e aí em sequência disso conheceu o Baruc que é um cara também que tem um coração generoso um cara bacana demais muito feliz pelo que Deus pela caminhada que Deus foi construindo até aqui e que eu tenho certeza que ainda tem muita coisa pra acontecer eu vou pra um rápido intervalo daqui a pouco eu volto pra conversar um pouquinho mas com o dela eu vou mostrar um pouco do live que vocês depois vão conferir alguma coisa que a gente tirou na internet depois vai ser relançado junto com a Sony um projeto bem interessante de distribuição digital deles também falar um pouco sobre a igreja em si que é um trabalho que eu acho que tá a tua paixão de tá o teu coração junto com a música e dos projetos que tanto que enfim tanto ele quanto o pastor Michel são grandes amigos eles fazem com pessoas de projetos de construção de casas não é isso? não, não lá não lá é o nosso projeto social é com crianças com crianças são crianças da cidade de Deus projeto construir construir eu já botei construção eu já quero construir construção a gente vai pra Rá que dervala daqui a pouco a gente volta não sai daí no bloco passado eu tava conversando com o Del ele falou um pouco da colaboração que ele fez com o Baruch na música Tua Forte Mão eu quero que você dê uma olhada nesse vídeo que tá até na internet disponível pra você assistir na íntegra vamos ver uma parte dele se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado se eu não consigo ouvir a tua voz ainda assim confiarei sei que o meu Redentor vive que se levanta show hein tem aqui no Youtube tá no teu canal esse também isso tá no canal Del Cordeiro entra lá bota Del Cordeiro no Youtube você pode assistir esse e outros vídeos que tem e a gente tem já tá pronto também do Ademar a gente citou um pouco poxa Ademar de Campos que é uma música essa gravação que a gente vai ver é antiga isso a do Ademar é uma gravação do segundo disco que eu fiz só que ela essa música ela era como celebração é por causa da da questão teológica até dela que é uma coisa forte no nosso ministério ela voltou nesse live né e ela vem com uma participação lindíssima do do Glaucio o saxofonista um cara que rodou a Europa inteira fazendo tocando saxofone com os grandes nomes cara ele tá gravando ele gravou sax nessa música que tá uma coisa linda o público cantando com ele sozinho tocando sax meu Deus e o público cantando sozinho com ele depois a gente canta tá lindo demais essa é a versão antiga você tem que esperar nós vamos dar uma olhada as vezes me esforço pra te alcançar as vezes me perco tentando te encontrar as vezes eu quero te agradar pelo que sou por algo que há em mim de mim mesmo de mim mesmo mas quando não há mais justiça própria ele sustenta o fraco consola o aflito de alma quebrou os grilhões do pecado nunca ouvi Deus semelhante a ti que tenha por nós tão grande amor e que ao próprio filho preparou para morrer em meu lugar na cruz Cristo morreu por mim Cristo morreu por mim os cravos nas mãos seu sangue a jorra eu sei que Cristo morreu por mim Cristo morreu por mim então já tem data de lançamento para o pessoal ver tem sim o digital então dia 31 de março ok a Sony lança o EP live Del Cordeiro Live né junto com a single em vídeo no canal da Vervo da Sony que é o essa música eu cantei primeiro insistentemente seja o vento né uau aí a gente já começa a veicular isso nos meios digitais pastoreio e ministério musical como é que é no coração não tem como botar é muito difícil é meio né é tipo Jesus 100% homem 100% Deus André 100% pastor 100% músico não é nem 50-50 100% os dois é muito difícil porque eu eu me converti e uma coisa muito forte na minha conversão foi a a presença da música evangélica ok a música cristã alguma música em específico o véu que separava já não separa mais tanta coisa né tanta coisa pra contar dessas canções todas as músicas na época tava no auge lançamento de Lagoinha de antes do trono né antes do trono e tanto ministério bacana que Deus levantou naquela época pra abençoar a vida das pessoas que foi foi demais né foi muita gente aparecia um arrebatamento gigantesco né e aí a gente eu vim nessa leva então foi muito forte a minha experiência com a música e eu aprendi desde então que às vezes o membro da nossa igreja ele escuta um sermão no domingo e depois durante a semana ele escuta 20 vezes o cara cantando a música né e fica muito mais na cabeça dele no coração o que o cara tá dizendo na canção é isso aí do que às vezes o sermão do pastor dele de domingo é isso aí então melhor ainda que eu prego no domingo e fica a minha música prego na música no YouTube todo dia tá pregando com o pessoal eu até enfim falei no último do projeto de construir casa não tem nada de construir casa o projeto é construir mas é um trabalho com crianças da cidade de Deus exatamente a nossa igreja ela fica ali entre a freguesia e a cidade de Deus é no limite mesmo na rua que você se você for até o final dela qual é a rua? a rua Quintanilha até o final na esquerda você já vai entrar na cidade de Deus então você tá na freguesia mas já tá chegando na cidade de Deus então a gente fez um projeto que hoje deve ter se eu não me engano mas de 40 a 50 crianças hoje que são crianças que recebem ensino 50 crianças simultâneas mas já passaram mas já passou muita gente já tem muitos anos o projeto já passou muita criança por lá e Deus já abençoou a vida de muita gente tem criança hoje já grandona congrega na igreja congrega em outras igrejas você vê assim a galera convertida vivendo pra Deus e tal e é um trabalho extraordinário você ensinar e ainda poder junto com isso pregar o evangelho pra essas crianças é muito bacana e aí as vezes a gente consegue também além disso fazer com que as mães e os pais frequentem alguns dos cultos e sejam evangelizados então é um trabalho muito complexo muito bacana sustentado pela igreja sensacional eu acho que essa faixa de idade tu viu o cross um pouquinho no projeto que projeto maravilhoso a faixa etária das crianças é onde a igreja tem que ir se a gente quer mudança mesmo a gente tem que atacar mesmo porque a gente pensa que não é que a criança traz pai pra igreja quando o pai vê que a criança está inteligente está bem nutrida está respeitosa em casa ele vai querer entender porque ele vai pra igreja acho que vários pais já devem ter ido pra igreja por causa dos filhos através do projeto e o que as crianças estão fazendo hoje as crianças que não tem essa oportunidade elas estão ouvindo um funk proibidão pesado que é a realidade do Rio de Janeiro elas estão ouvindo um funk proibidão e elas estão aprendendo a dançar daquela forma ouvindo funk proibidão e curtindo isso entendeu? quando ela crescer vai ser difícil de martirar obrigado o papo foi rápido mas sensacional te receber aqui vamos terminar com alguma música vamos lá qual é essa que tu vai estar com a gente terminar mais uma canção aí do projeto que é uma canção que ela começa um viés parece que ela vai ser uma autoajuda mas eu ofereço uma ajuda do alto forte obrigado tá obrigado pela sua audiência a gente vai ficar com o Del Cordeiro Ah escuta amigo que eu vim falar você já não precisa mais chorar nem desistir desanimar sei que a vida é tão difícil de entender e o silêncio e o silêncio às vezes é brutal mas Deus não esqueceu você o eterno andou no tempo o criador da vida morreu por te amar a palavra se fez carne pra que você olhasse não esqueceu não esqueceu Obrigado.